Recijiti Que se vai, que se se goza Eu te lo digo, compadre Com um dranito de avanar E calma se ela mandando Nossa, Elisa! Cha-cha, vincu dici Dici lico, vincu dici lico Vamos lá para o deck barrio. Vamos lá para o deck barrio, por favor. Obrigado por vocês. Sabe a música, por favor. Mas da Eva! 1, 2, 3 E esse martinho. A música, por favor. Gracias, 1, 2. 1, 2. Giant, grizzly, grizzly Rock a doodle until the night I wanna rock, rock, rock To the morning light Or evening reverb You rock alone I wanna take a doodle I do a little bit Me I wanna rock a doodle round into you Like you rock a doodle Round into me I wanna rock a doodle Go to you Like you rock a doodle round into me Yeah Baby be your rooster I don't want you to pick up Baby be your rooster A BUSTA, O BUSTA, O BUSTA, O BUSTA, O BUSTA Sabe o que é, se vea que não, verdade que não, prova que eu vencido Sabe o que é, se vea que não, salando vencido, prova que eu vencido A BUSTA, O 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 BUS Obrigada. 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 Bravo! Cha-cha! Masca, Isa! Afastado por insultos da mágica O cowboy da música fez o pão E o disco pra vencer Aparência pra bater Conteiro pra estar O cowboy musical Minha salva do seu O cowboy dela lançar como assim Pois é, não 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 é O cowboy musical Minha salva do seu Não é, não é, não é, não é, não é, não é, não é só As stumble, as buyidas Em fila, mais dele, mais de idade O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?